bem pessoal mais um vídeo aqui no canal e hoje chegando aqui na usina Santo André vamos fazer aqui uma visita de toda a movimentação março de 2024 Vila Saué aí ó vamos mostrar aqui como é que está a movimentação desta Vila pertencente à cidade de Tamandaré alguns comentários fala aí né que ela tava para voltar a moer só aquela placa ali já mostrou ali e provavelmente tem tudo para a moer Alcina 5 vamos em frente aí pessoal mostrando lá o distrito de São Paulo de início aqui ó alguns comércios E aí 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 e provavelmente vamos ver como é que está a fazer uma movimentação na usina né E aí E aí e já estão em reparo e vamos ver e fica desse lado aí ó e tem bastante gente aí no paito aí ó provavelmente é um reparo já o pessoal e fazendo alguns trabalhos e esse vídeo aqui só para mostrar um pouco da usina Santo André Santo André né ali tá usina e dá para ver bastante os operários ali e aí E aí e aí e vamos até ali a frente vamos mostrar aqui um pouco da vila e na volta mostrando mais um pouco a usina A usina Santo André e o que deu para ver pessoal que tem bastante obra já tem bastante gente trabalhando ali na verdade a que pá provavelmente a Authina vai voltar a moer é uma boa aqui para região e se para o que é que ela nas cidades cercos vizinho né aí a dupeira do grupo 1 É uma boa Gera um emprego aqui para a região A região aqui da Mata Sul Muito carente de trabalho Letreiro Vila Saué Continuando aqui o vídeo Estou filmando o vídeo aqui da câmera Ali é o mercado público Portanto Mostrando aqui um pouco da Vila Vamos fazer a volta ali De frente a UBS de Saué, Santo André Vamos ver se a gente consegue Algumas imagens ali da Usina Santo André Ali é o padrinho Alguns comércios Para você que está acompanhando aí Não esqueça de deixar o seu like Passando aqui pela PA60 Passando aqui no distrito de Santo André Vamos mostrar aqui um pouco da Vila Ali na frente é o goeiro da usina Vamos mostrar um pouco da usina Santo André Seguindo aqui em frente Ali dá para ver o boeiro Vamos em frente Vamos parar ali um pouco ao lado da usina E vamos fazer alguns vídeos Para ver se dá para registrar Algumas coisas Aqui é a rua Ali que mora ali é a dona El Será que ela mora ali ainda? Portanto pessoal Vamos registrando por aqui Parar aqui um pouco E ver Algumas imagens aqui do distrito de Santo André As imagens aí Tem a usina Santo André Dá para ver aqui umas imagens Dá para ver barulho Mas provavelmente A usina vai voltar Peguei uma boa aqui para a região Portanto é isso aí Dá para a gente explicar aqui o barulho Provavelmente está em manutenção É uma boa notícia aqui para toda a nossa região A usina Santo André Portanto a moeda Portanto é isso aí Um pouco aqui da rua Alguma boa desconecta Bem pessoal Mais vídeo aqui da usina Santo André Conversando aqui com algumas pessoas Que estavam aqui ao lado do paito da usina E falam que ela está em todo vapor Pessoal Ela está em manutenção Está em obra Como dá para vocês ver aí o barulho E que ela vai voltar a moer Portanto Está confirmado aí A usina Santo André Vai voltar a moer Portanto Portanto Levando essas informações aí Levando essas imagens aqui do paito da usina aí E dá para vocês E dá para vocês escutar bem o barulho E dá para vocês escutar bem o barulho Portanto é isso aí Mais um vídeo aqui no canal Levando umas boas notícias aqui para toda a nossa região A usina Santo André vai voltar a moer Portanto Portanto está aí as imagens Aqui do paito da usina Algumas pessoas aqui já confirmaram aqui Que estava sentado aqui ao lado Portanto é isso aí É uma boa notícia aqui para toda a nossa região É isso aí Vamos registrar mais ali algum detalhe ali Mais detalhe aí pessoal Continuando aquele vídeo aqui Hoje é mostrando aqui um pouco Da usina Santo André Aqui o paito da usina E algumas informações aí Que já colhem Que a usina vai voltar a moer E aí ó Como vocês já podem escutar o barulho aí Está todo o vapor Está em obra Está em reparo já né Lembrando que a gente está agora no mês de março De 2024 E é uma boa notícia aqui para toda a nossa região Aqui da Mataçu de Pernambuco Geração de emprego ainda né Para o comércio Para os funcionários Para as pessoas Portanto está feito aqui o registro Registrando aqui um pouco Da usina Santo André Mostrando aqui as imagens Porque ela está em reparo Está em obra né Podemos dizer assim A todo vapor Estamos em março Provavelmente agosto, setembro, outubro A usina está voltando a moer Boa notícia aqui para a região Está feito aqui o registro Ok Valeu pessoal Agradecendo a todos vocês E até a próxima